Coloca as imagens do Flávio aí pra mim. Quem é esse aí? Sou eu, bispo. É, o que você usava? Cigarro, cocaína e cachaça. Cigarro, cocaína e cachaça. Quanto tempo? 14 anos. 14 anos? Isso. Como é que ele era em casa? Muito nervoso, estressado, tudo era briga. Tudo, tudo. Até com a criança, que era a minha filha, era tudo confusão. Você já pensou em separar dele? Muitas vezes. É? Por quê? Porque ele chegava... A gente não podia fazer nada em casa que ele não participava. Passei em família? Nunca tinha. Nunca tinha. Agressivo com a criança, comigo. Ele só não me batia, mas as palavras eram pior do que uma agressão física. E aí ele começou a me trair. Aí foi quando eu descobri a traição. Eu, bispo, eu me possuí. Bati na menina, deixei a menina no hospital, levou ponto no rosto. Mas quem tinha traído você era ele. Você descontou na criança? Não, na moça. Ah, na moça. Você foi lá bater na moça? Fui. Fui. Bati muito nela. Eu falei para a moça, assim, que eu não saía de cima dela enquanto eu não bebisse o sangue dela. E você, vendo isso, não parou. Bispo, eu já estava nesse ritmo há mais de cinco anos. Então, para mim, aquilo tudo era normal. Porque mais que eu tinha... Falava que tinha família, mas eu não me considerava um cara casado. Os bispos não deixavam eu ter essa responsabilidade. Então, era uma vida totalmente destruída. Como é que foi que mudou? Quem tomou a decisão dos dois vindo ao tratamento? Bispo, minha sogra buscou por mim 14 anos. Ela está ali sentada. Ela aqui... A sua sogra, cadê ela? Vem cá, mulher valente, bem forte para Jesus. A senhora lutou por eles? Lutei, 14 anos. 14 anos? 14 anos. Ele era um caso perdido. Quer dizer, quem olhava para ele, já estava perdido. Perdido. Ninguém acreditava. Não, e eu, até para mim, eu sentia vergonha. A pessoa que ele era, casado com minha filha, e o que ele aprontava. Alguma vez, a senhora escutou dentro da igreja, não vale a pena lutar por ele que não tem jeito? Dentro da igreja, a senhora escutou essa palavra? Não. E a senhora lutou por ele? Lutei por ele. O que a senhora fez para ele mudar? Bispo, ele era muito religioso. Além de tudo, ele era muito religioso. Aí, um dia, eu convidei ele. Ele falou assim, eu posso ir em todas as igrejas, mas menos a Universal. Aí, eu coloquei a mão no ombro dele. Eu falei, é lá que você vai se converter. Mas, o que você tinha para dar para nós? Bispo, eu não aceitava a maneira que ela me tratava. Quanto mais eu tratava ela mal, ela devolvia com bem, me fazia o bem. Então, aquilo, eu via ela prosperar. Eu faço a mesma atividade, o mesmo ramo deles. E eu me achava mais experiente no mercado, mas eu não aceitava a progressão deles. Então, o que é que tem nesse lugar? O que é que está acontecendo? Porque, quanto mais eu tinha raiva, mais eu via a vida deles prosperar. Então, aquilo, de certa forma, me incomodava. Você usava o quê? Eu usava esse cachaça, cocaína e cigarro. Quantos anos? 14 anos, bispo. Aí, a senhora lutou por ele? Lutei por ele, 14 anos. Nunca desisti. Quanto mais ele falava que não vinha, eu falei, mas tu vai? A senhora deixou alguma vez de fazer prova no altar? Nunca. Até hoje? Até hoje? Até hoje. Quem é o Flávio hoje? Bispo, eu costumo falar. Eu falava de mim, é as pessoas que convivem no dia a dia, que vê a mudança e eu falo, meu Deus, quando vem uma situação adversa na empresa, no trânsito, em qualquer lugar, que antigamente, o que eu pensava era o quê? Pegar a arma que está debaixo do banco do carro. Quando vem uma situação adversa hoje, eu falo, meu Deus, graças a Deus, o Senhor é comigo, que eu não vejo mais aquela ansiedade, aquela vontade de resolver as coisas do jeito. Vai com Deus, campeão. Deus vai te honrar também. Mudado. Quem é o Flávio hoje? Outra pessoa. É? Ele não te trai mais, não? Não, chega, me emociono. Porque hoje eu posso dizer que eu sou casada, e muito bem casada. Ele é um marido. Um marido. Fez uma aliança com Deus. Sim, eu posso falar que ele é só meu marido. Vem, dá um beijo nele aí, vai lá. Agora, não, 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 peraí, 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 peraí. Vem aqui, Flávio. Fala para ela, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado pela senhora não ter desistido de lutar por mim. Amém. Agora, dê aplausos para Jesus. Vai lá. Deus abençoe.